Então vamos lá. Pessoal, a aula de hoje, na aula de hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de qualidade em projetos. Então, tudo aquilo relativo à qualidade em nossas construções, nossos projetos, certo? Então olha só, uma frase bonita para começar a aula de hoje. Somos o que repetidamente fazemos, portanto, a excelência não é um feito, mas sim um hábito. Por favor, não chorem. Quem chorou, coloca chorei no chat ou no shaft. Então o que é qualidade? Qualidade é, bem a grosso modo, é fazer certo na primeira vez. Não ter repetições de serviço até acertar. Então fazer com qualidade a gente pode dizer que é fazer certo a primeira vez. E é mais que um processo, não é uma filosofia, tanto pessoal como profissional, como diria nosso querido Faustão. Tanto pessoal como profissional. Então, algumas assertivas acerca da qualidade. Um minuto. Um minuto. E... Oi. Oi. Então olha só, a qualidade é uma propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas capazes de distingui-las das outras e lhes determinar a natureza. Isso aí do nosso famoso Aurélio Buarque de Holanda. Qualidade é o grau até o qual um conjunto de características inerentes satisfaz as necessidades. Então, essa é a definição da American Society of Quality, né? E a gente já começa a colocar uma certa noção de nivelamento, né? De grau. Grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos. Então olha só, nessa definição aí da ISO, nós já chegamos com mais ainda, né? A relacionar a questão do nível ou do grau com os requisitos que dizem se... Vai sim, Paulo. Inclusive, esse final de semana eu vou colocar todas as aulas pra vocês disponíveis lá no sistema, tá? Então, nós temos uma definição que relaciona os requisitos pelos quais nós entendemos que há qualidade ao nível entendido de qualidade. Olha só, muitas definições podem ser citadas dependendo das áreas de conhecimento envolvidas e do tipo de negócio em questão. Algumas serão um tanto quanto conflitantes, né? Então a definição de qualidade varia de acordo com a área de atuação na área de atuação profissional ou do setor industrial. Então o caminho mais seguro que se dá por uma política de qualidade holística também considera as questões macroeconômicas, sociais, políticas e ambientais da cultura organizacional, entre outras características. Um pouco aí de história pra vocês, né? Então, até ali a Segunda Guerra, nós tínhamos, até antes do início da Segunda Guerra, nós tínhamos uma ênfase no produto. Então, era conceituado que a gestão da qualidade estava relacionada com a questão do produto em si. Então, a partir lá do sistema feudal, nós tínhamos a questão do mestre, supervisor e núcleo de inspectores, né? Respectivamente, Revolução Industrial e Primeira Guerra. E a partir desse ponto de inflexão que foi, a Segunda Guerra, nós começamos a dar ênfase no processo. Então, o processo, ele é o gerador da qualidade. E aí nós temos o controle estatístico, controle total da qualidade, garantia da qualidade, gestão da qualidade e avaliação da conformidade. Eu falei gestão, né? Gestão é gestão. Estamos aqui na Paraíba, né? A gente fala gestão com X. Então, tem aqui alguns enfoques proprietários em relação à gestão da qualidade, né? Então, temos aqui o controle estatístico da qualidade, estilo Hart. De Damien, tem o princípio do PDCA. Vocês sabem o que é o PDCA? Responsabilidade gerencial pela qualidade, né? O PDCA é o conhecido como Plan do Check in Action, né? Planejar, executar, controlar, monitorar e agir caso tenha alguma medida corretiva, tá? Esse é o PDCA. Nós temos a trilogia Juran, princípio de Pareto, conformidade aos requisitos e adequação ao uso de Juran. Olha, por favor, incluam Camila no grupo, tá? Por obsequio. Temos o famoso Ishikawa. Ishikawa, ele gerou várias ferramentas de qualidade, né? Inclusive o famoso diagrama de Ishikawa, ou causa e efeito, né? Então, ferramenta de qualidade, círculo de controle da qualidade. Temos Crosby, com zero defects, ou o quality is free, tá? E Taguchi, quality is planned in, not expected in. Projeto de experimentos DOE. E o último temos Fagenbaum, controle da qualidade total. Take this. Queridos, entrando agora um pouco mais na questão das abordagens, das abordagens da qualidade, né? Nós temos a transcendental no produto, usuário barra cliente, produção e valor, tá? Então, o que é a qualidade transcendental, essa abordagem transcendental? A qualidade não é uma ideia ou coisa concreta, mas é uma terceira entidade, independente das duas. Embora não se possa definir qualidade, sabe-se o que ela é, tá? É uma definição bem transcendental, né? A qualidade não está nas coisas nem nas pessoas, mas sim na relação entre elas. A qualidade, obviamente, é uma coisa relativa, né? É isso que ela quer dizer. É isso que essas definições querem dizer. Uma condição de excelência implica ótima qualidade distinta de má... Uma condição de excelência implica ótima qualidade distinta de má qualidade. Qualidade é atingir ou buscar padrão mais alto em vez de se contentar com o mal feito ou com o fraudulento, desculpa. Às vezes, pessoal, essa questão de que o que é de qualidade para mim não é de qualidade para outrem, né? E por isso que nós fazemos a padronização e por isso que nós geramos os procedimentos de inspeção. E definição, eu gostei, Lopes, você colocou que eu sofri muito em caps lock, né? Então, o sofrimento foi grande mesmo. Então, nós precisamos definir quais os parâmetros e padronizar esses parâmetros para qualquer pessoa que chegue fazer acontecer aquela qualidade, né? De forma igual, equânime. Qualidade em relação ao produto, né? Diferenças de qualidade correspondem a diferenças de quantidade de algum ingrediente ou atributo desejado, segundo o Albot. Qualidade refere-se às quantidades de atributos sem preço presentes em cada unidade de atributo com preço. E aí uma definição de Leffler, tá? Acontece muito isso aí, né? Por exemplo, se você tem aditivos com preços distintos, acho que eu estou puxando um pouquinho para a construção civil, você tem o uso de vários aditivos na construção civil. E aí você tem a mesma tipologia de aditivo, por exemplo, um superplastificante. Você tem um superplastificante com preço A, um com preço B, um com preço C. Todos os três são classificados como superplastificantes, só que o preço A normalmente vai ter um desempenho A. E aí o desempenho vai caindo conforme o preço cai também. Isso aí tem a ver com o nível e qualidade, né? Dos componentes desses aditivos. Você pode, por exemplo, pensar também em argamassas colantes. Então você tem argamassas colantes de vários fabricantes, AC3, por exemplo. Então várias AC3 com vários preços e desempenhos também distintos. Por quê? Porque depende da quantidade de aditivos que a argamassa leva, né? Em relação ao usuário ou cliente, nós temos as seguintes definições, né? Qualidade consiste na capacidade de satisfazer desejos. Segundo o nosso amigo Corwin, qualidade e adequação ao uso. E na análise final do mercado, a qualidade de um produto depende até que ponto ele se ajusta aos padrões de preferência do consumidor. Aí traz um prisma referente ao aceite ou acomodação desse produto em relação às necessidades do cliente, né? Em relação à produção, nós temos que qualidade quer dizer conformidade com as exigências. que era mais ou menos aquilo que a gente estava falando um pouco mais atrás quando eu falava das tolerâncias consideradas para aceitação ou não de serviço. Falei lá do rebuco, falei lá do investimento sério, tá? Qualidade é o grau em que o produto específico está de acordo com o projeto ou especificação. Se eu tenho um projeto estrutural e ele especifica um concreto 70 e eu executo a estrutura com o concreto C20, ou seja, 25 MPa, de cara eu já não tenho uma estrutura de qualidade, né? Por mais que em relação a um produto C25, ele tenha a qualidade necessária, mas quando eu falo em relação à produção, não tem qualidade garantida. Vocês entenderam a diferença? A diferença da abordagem? Quando eu olho no enfoque do produto, ele é um produto de qualidade, é um concreto C25. Em relação à produção, não tem porque o projeto especificar um C30 ou 30 MPa. Em relação ao valor, pessoal, a qualidade é o grau de excelência de um preço aceitável e o controle de variabilidade a custo aceitável. Qualidade quer dizer o melhor para certas condições do cliente, o que são o verdadeiro uso e o preço de venda do produto, tá? E aí, queridos, nós temos os elementos básicos relativos à qualidade, né? Então, desempenho, características, confiabilidade, conformidade, durabilidade, atendimento, estética e qualidade percebida. Então, olha só, em relação ao desempenho, são as características operacionais básicas. Características, funções secundárias que suplementam o seu funcionamento básico. Confiabilidade reflete a probabilidade de mau funcionamento. E conformidade refere-se ao grau em que o projeto e as características operacionais são de acordo com os padrões estabelecidos. Então, aqui, ó, tem, sim, uma relação com o tempo, né? Ou o funcionamento em absoluto, né? Instantâneo, tá? E a conformidade, você faz um comparativo entre o projeto e a execução. Durabilidade. Durabilidade refere-se à vida útil, considerando suas dimensões econômicas e termos. Técnicas, aí a gente já está olhando para o futuro, né? Obviamente, quanto maior a durabilidade, tem-se que o produto possui uma qualidade maior, tá? Atendimento. Rapidez, cortesia, facilidade de reparo ou substituição. Às vezes tem um produto muito bom, mas de difícil manutenção. Então, isso aí, isso aí mata um pouco a qualidade do produto. Por exemplo, eu comprei há um tempo atrás um equipamento eletrônico. E esse equipamento eletrônico, ele pode ser ligado tanto no computador como parear com o celular. E aí, o que acontece? Para fazer o pareamento via celular, só alegria. Qualquer, qualquer, qualquer um, minimamente hábito com tecnologia, consegue fazer o pareamento sem problema nenhum. Liga lá o Bluetooth, joga para cima, quando ele cai no chão, pega. Quando você vai fazer a tentativa de conexão com o computador, é o processo mais complicado do universo. Então, assim, em relação ao produto em si, ele é bom. Mas aí, quando você vai para a questão da usabilidade, é a coisa pior do mundo. Você tem que fazer como se fosse, deixa eu pensar aqui, o combo mais difícil que vocês possam imaginar no Street Fighter, tá? O que vocês podem pensar? Ou o mortal mais, mais, mais perigoso do Mortal Kombat. Pronto. Dois para cima, dois para baixo, dois segundos para apertar B, não sei o quê. Para você conseguir fazer uma conexão. E aí, vai no YouTube, fica dez horas lá olhando como é que faz a conexão do produto. Ou seja, é um produto bom, mas é difícil de utilização. Então, perde a qualidade, certo? Para aqueles que são jogadores de... Entendedores entenderão. É, os entendedores entenderão. Mas, assim, manobras ruins que você tem que fazer olhando o manual e ninguém guarda o manual, né? Então, enfim, tem que ser uma coisa simples. Menos é mais. Estética, julgamento pessoal ao reflexo das preferências individuais. Tanto quanto relativo, né? Tanto quanto relativo, muito embora, na minha concepção... Coloquem aí no chat se vocês acham a mesma coisa ou não. Mas, na minha concepção, a beleza é absoluta, né? Qualidade percebida. Refere-se à opinião subjetiva do usuário acerca do produto, serviço ou processo. Um pouco aí da diferença entre eficiência e eficácia, né? A eficiência está mais no nível tático da coisa, né? Então, ênfase nos meios de resolver problemas e salvaguardar os recursos, né? Cumprir tarefas e obrigações. Presença nos tempos. Rezar. Então, você está lá apenas para rezar. Foi uma analogia, acho que não muito clara que o professor, onde eu me baseei para fazer esses slides, usou. Mas, enfim. Eficácia. Está lá mais na estratégia. Então, ênfase nos resultados. Atingir os objetivos. Otimizar a utilização dos recursos. Obter resultados. Então, prática dos valores religiosos. Ganhar o seu. Eu posso fazer uma analogia melhor aqui para vocês, para quem gosta de futebol. Do seguinte. Você pode ter eficiência e não ter eficácia. Você pode ser eficiente e fazer bem aquilo a que você se propõe e não atingir os objetivos. Por exemplo. Seleção de 1982. Jogou muito bem. Encantou a todos, mas não ganhou a Copa. Ela teve uma eficiência boa, mas não atingiu o objetivo final. E aí você pega a seleção de 1994. Que foi extremamente eficaz, mas não tão, não muito eficiente. Por quê? Porque jogou, teoricamente, um futebol feio, mas ganhou a Copa. Tá? Se vocês gostaram de entender a minha analogia, digam... É teta. Vai aí no chat. Se não, digam... Não gostei. Mas a ideia é essa, tá, pessoal? A ideia é essa. Ó. A união da eficiência e eficácia, a gente pode definir como efetividade. Então, se você pensar, por exemplo, fazer um paralelo aqui. Na formulão, você tem que... Senna foi bastante efetivo naquilo que se propôs. Ele era bom e ganhou títulos. Já outros pilotos foram eficientes, mas não foram eficazes. Outros apenas eficazes, mas não eficientes. Então, tem uma variabilidade, né? Você pode pegar, por exemplo, o caso de Schumacher. Talvez Schumacher tenha tido uma efetividade maior do que Senna. Porque era muito eficiente e foi mais eficaz do que Senna. Até porque ele ganhou sete campeonatos contra Senna, que tinha apenas três, né? Tinha apenas três. Certo, queridos? Quem gostou da definição de efetividade, se ficou claro, coloca aí no chat. Acelera, Ayrton, tá? Muito bem. Vale também. Correia? Tá valendo. Olha só, vamos falar um pouco sobre custos e qualidade. Por quê? Para que eu tenha qualidade, eu tenho que ter custos. Vamos dizer assim, é quase sine qua non. Ou seja, sem o qual não. Nossa aula também é cultura, né? Um pouco de latim. Então, é quase que sine qua non que você tenha que gastar um pouco mais para ter qualidade. Desde aquele estagiário que você coloca lá para fazer as fichas de verificação do material, até o sistema de gestão da qualidade que você deve contratar. Certo? Obviamente, quanto maior o teu custo, desculpa, quanto maior o teu nível de maturidade, provavelmente você vai oferir um custo maior em relação ao despendido com a qualidade. Muito embora você deixe de ter várias despesas, vários custos, por conta de serviços, retrabalho, mal serviço, enfim, coisas nesse estilo. Certo? Então, olha só, os custos da qualidade são os custos totais encorridos tanto na prevenção de não conformidade, prevenção, que vem antes, com os requisitos e não atendimento dos requisitos, retrabalho. Ou seja, o corretivo. Então, preventivo e corretivo são os custos relativos à qualidade. Professor, sem sentido. Você está falando de qualidade e você teve aí um retrabalho. Se você teve um retrabalho, teoricamente, você corrigiu aquilo que não estava bem feito. Então, você deixou com qualidade o que não tinha qualidade. E isso é custo da qualidade. Um chefe meu, bastante deveré sábio, sempre fala que a ideia é que você saia sem olhar para trás. Então, terminou o serviço, saia sem olhar para trás, para nunca mais voltar. Você saia para nunca mais voltar. E é interessante, pessoal. E aí, coloque aí no chat também, se vocês já tiveram ou já viram isso aí acontecer, a questão que eu falo muito é deixar rabo. Então, por exemplo, você entra no apartamento para fazer, por exemplo, o revestimento e aí não faz 100% do trabalho. Você deixa aquele 1% vagabundo para te dar muita raiva depois, para você ter que fazer várias misturias e ficar cortando aqueles rabinhos que foram deixados. Isso aí é um custo intangível. Você não consegue medir esse negócio, mas no final das contas, você vai gastar muito tempo e muito dinheiro tirando esse tipo de coisa. Então, assim, quanto mais vocês puderem fazer a sistematização da produção de vocês de forma que você saia e não olhe mais para trás, é o ideal. Ah, professor, dá exemplo aí do que é um rabinho desse aí. Então, por exemplo, faz o porcelanato, faz o rejunte, o rejuntamento, e aí deixa pequenas falhas para depois. Ou por conta de outros serviços que são feitos, ficam os lacunos de retrabalho. Por exemplo, faço todo o rodapé do apartamento, mas como eu não tenho ainda a bitola das portas prontas, ou das portas que vão ter os alisares, eu deixo alguns trechos sem colocar o rodapé. E aí depois eu tenho que voltar para colocar a porta pronta e colocar o pedaço de rodapé. Isso é muito ruim, não é, queridos? Muito ruim mesmo. Então, cortem os rabos, né? Não olhem para trás. Então, olha só, o custo da qualidade é igual a prevenção, mais avaliação, mais falhas. Eu não sei até hoje quem foi que me contou essa história, mas foi uma das melhores histórias que eu já vi na minha vida, que tem a ver com qualidade. Tinha, assim, uma execução qualquer, eu não lembro da história de qual que era o serviço, mas vamos dizer que a gente está falando de revestimento, vamos dizer que fossem revestimentos. Fossem revestimentos. E aí colocava-se o profissional fazendo revestimento lá sozinho, e aí se tinha apenas uma vistoria por amostragem. Seja aquela que você passa e vê o profissional trabalhar, seja aquela que você pede até para arrancar alguma pedra, para você ver o nível de colagem e tudo, ou seja, o pós, né? Você faz uns ensaios lá de arrancamento. E aí você tinha um determinado índice de qualidade. É o que foi que fizeram. Eu acho que foi verdade essa história. Colocaram um estagiário, sempre a figura do estagiário, né? Colocaram um estagiário com uma prancheta na mão, com algumas folhas na prancheta, uma canetinha, né? E a missão do estagiário, veja que coisa nova, a missão do estagiário era apenas ficar parado do lado do profissional, fingindo escrever alguma coisa. Então, sei lá, a cada tempo lá ele rabiscava alguma coisa no papel, e aí, de forma que o profissional percebesse que ele estava anotando alguma coisa. O fato do profissional sentir-se vigiado de forma ostensiva naturalmente fazia com que ele produzisse mais rápido e com uma qualidade maior. Pressão psicológica. Pressão psicológica, né? Pressão psicológica. O cara estava lá só curtado, não estava anotando nada. Estava lá. Só ali fazendo figuração. Às vezes o que acontece, pessoal, é porque você faz o treinamento, né? Você instrui o profissional dos níveis de qualidade, do que é que tem a ser feito, o que é que é aceito, o que é que não é aceito. Mas existem profissionais que, ou por ignorância, ou por sempre repetir aquele mantra de ah, eu faço isso aqui há 20 anos e nunca tive problema, então é agora que vai dar. E aí faz de acordo com a cabeça dele e não aplica o que é que a empresa pede para que seja aplicado, né? Então, assim, pode ser isso também, né? Ó, existe um procedimento, eu sei qual que é o procedimento, o cara está ali anotando. Então, eu vou fazer o procedimento porque esse chato está aqui no meu pé. Então, qualidade, valor e custos. Então, olha só, eu tenho aqui duas curvas, né? Nesse eixo aqui das ordenadas, eu tenho unidades momentárias. E nesse eixo aqui, só lá dentro, tá, pessoal? Ela sabia fazer, só porque ela achava chato mesmo, como é que ela não soubesse fazer, ela sabia fazer. Então, no eixo das abscissas, eu tenho um nível de qualidade, certo? Então, olha só, eu tenho aqui o valor percebido da qualidade e o valor percebido da qualidade, conforme eu aumento o custo, né? Ele tem um comportamento aqui de aumentar, como é que se diz? A qualidade aumenta com esse comportamento aqui, tá? Ele começa de forma bem íngreme, né? E aí tem-se um comportamento de estabilização, né? Estabilização. A derivada aqui vai chegando à horizontal, né? No caso aqui do custo da qualidade, né? Conforme aumenta aqui o valor, né? A qualidade aumenta, só que aí ela vai estabilizar, né? Ela vai chegar a um ponto aqui que ela vai estabilizar e não vai crescer mais. Então, tende a chegar a um patamar de não avançar mais. Vai chegar a um limite. Então, a qualidade vai chegar num ponto que ela não vai aumentar mais. E aí eu posso colocar dinheiro infinito que esse negócio aqui não vai crescer, certo? Aqui, pessoal, eu tenho no eixo aqui das ordenadas, eu tenho a qualidade de conformação, né? Então, eu tenho aqui a curva de qualidade total, tenho aqui a curva de custos de falhas e tenho aqui custos de prevenção e avaliação. Então, quanto maior for a qualidade de conformação, né? Maior vão ser esses custos de prevenção. Conforme for maior a qualidade de conformação, eu vou ter uma redução dos meus custos de falhas, né? E a curva aqui do custo total da qualidade, ela vai ter uma inflexão. Na verdade, é a soma dessas duas curvas, né? Essa curva aqui, ó. É a soma dessas duas curvas, certo? Quanto mais eu gasto em prevenção, menos eu vou gastar em recuperação de falhas. Você tinha que saber isso. Então, olha só. Prevenção de falhas internas e externas, avaliação, acompanhamento e revisão, equipamento de mensuração e teste, treinamentos e pesquisas, e auditoria são os elementos relacionados a essa questão de prevenção, certo? Então, inclusive no próprio procedimento de verificação, você tem a determinação de quem que vai fazer ou quem pode fazer a verificação e tem-se também as ferramentas empregadas. Então, uso de esquadro, uso de promo de centro, uso de promo de face, treinas, paquímetros, réguas, e todos esses itens que eu falei, eles são aferidos, certo? Então, até o equipamento de mensuração, ele tem que ser padronizado monitorado e monitorado, certo? Então, esses custos aqui são os custos de qualidade. Os custos de não qualidade, então, retrabalho, desperdícios e perdas, custos de inventário, estoque e administração de reclamação. Ações na justiça, né? E aí você tem um comprometimento de marca, e essa questão aqui do comprometimento de marca, comprometimento de marca, é intangível, você não consegue medir, mensurar, é difícil, né? Excesso de rotatividade e custos da garantia. Você ter que executar uma garantia é também um custo, né? Pergunta para vocês, tem algum dos custos acima ou anteriormente citados que vocês não sabiam que existiam? Desses custos de não qualidade? Coloquem aí no chat, ou podem falar também. Metas, valores pretendidos para indicador de um produto ou processo a serem atendidos nas condições definidas no planejamento da qualidade. São aquelas tolerâncias que eu falei para vocês, tá? Padrão, expressam os limites do processo, do mercado, e dos recursos disponíveis em um dado produto. Só para não ficar muito, vamos dizer, confuso, sempre que a gente está fazendo a medição, a mensuração da qualidade, você tem, isso aqui tem que ter X milímetros com aproximação de mais ou menos Y milímetros, certo? Então, você tem uma tolerância. Então, não é sempre, ou, por exemplo, isso não pode acontecer até tantos milímetros ou até tantos centímetros. Então, é daquele ponto para menos, tá? Ou daquele ponto para mais. Índices, refletem resultados efetivamente obtidos. Então, uma coisa é o que você determinou como meta e padrão, né? E o índice é o que você mediu. E aí, você vai comparar isso aí, certo? Refletem resultados efetivamente obtidos, comparados às metas ou aos padrões. Ou aos padrões, aí você vai ter um mapa da problemática ou não, né? De como o estado do seu, da sua medição, da sua métrica. Da quantidade de não conformidades ou da quantidade de conformidades. Indicadores. Compõem a métrica de qualidade. Tem como conceito básico avaliar, mensurar o grau de atendimento às necessidades dos clientes e devem ser definidos com parâmetros objetivos, preferencialmente numéricos. certo? Aí, vocês podem gerar o que a gente estava falando há pouco tempo atrás, os KPIs, né? Verificar, definir metas de aceitação do índice, né? E verificar se você está dentro ou não da sua meta. Então, os índices são variáveis representativas de um processo que permitem quantificá-lo e avaliá-lo mais efetivamente, né? Você sai daquela história do eu acho que está bom. Não é eu acho que está bom. Isso aqui está bom, pois está dentro dos parâmetros definidos como limites para a aceitação como conformidade. como medem algo e são sempre quantificáveis, temos aí alguns exemplos de formas de quantificar, né? Então, número mais de, menos de, porcentagem ou fração, relação, proporção ou saldo, houve ou não houve, aconteceu ou não aconteceu, ou seja, uma questão mais binária, né? Zero ou um. Tempo, dinheiro, existente ou ausente. Então, por exemplo, se você pegar o caso lá que a gente estava falando da areia, quando a gente verifica a questão da matéria orgânica, né? É uma quantificação se existe ou não matéria orgânica, né? Obviamente, você pode até gerar taxas de verificação, mas aí você já tem que partir para exames laboratoriais, né? O índice de materiais orgânicos na areia. intangibilidade, né? Dificuldades para os clientes e consumidores avaliarem. A organização é forçada a vender uma promessa. Os preços são difíceis de estabelecer e justificar. A qualidade do serviço é difícil de controlar e dificuldade de padronizar a prestação do serviço, né? Tem alguns serviços, pessoal, que são, ou alguns produtos que carregam essa questão da intangibilidade. Principalmente quando são mais, como é que eu posso dizer, me fugiu a palavra, mas subjetivos. Por exemplo, uma peça de, você mensurar a qualidade de uma peça comercial. Uma propaganda, né? É muito difícil você conseguir mensurar a qualidade nesses casos, tá? Já no universo da Constituição Civil, eu não vejo, a não ser que você parta para essa questão da publicidade, eu não vejo casos em que você tem uma dificuldade de ser intangível. que sejam intangíveis. Se vocês soubarem, me ajudem aí, tá? Porque é difícil de quantificar. Então, a questão da inseparabilidade, sexta-feira, oito e meia da noite, e vem uma palavra dessa aí, inseparabilidade da produção e consumo, né? Então, os consumidores usualmente participam da produção, outros consumidores afetam os resultados dos serviços, os serviços são mais difíceis de distribuir e não podem ser estocados, obviamente, né? Dificuldade de balancear o suprimento e a oferta, isso é um fato. A capacidade não é utilizada, não utilizada, é desperdiçada. Aqui a gente entra nos conceitos de Lean Manufacturing. E aí tem os conceitos de Just-in-Time, que é justamente você produzir dentro daquilo que foi demandado, né? Estoques mínimos e logística, justamente para que você evite estoques gigantes, pouca produção ou muita demanda de produção e pouco estoque, né? Dinheiro parado. Estoque é dinheiro parado, dinheiro sendo perdido. Eu acho que eu tenho aula disso também, que eu ministrei para o pessoal da segunda-feira, eu vou mandar para vocês também. Interessante, tá? Lean Manufacturing ou produção enxuta. A demanda é muito mais sensível a tempo ou urgência. Tem um amigo meu que trabalhou comigo que fala que quando você tem a urgência é porque um erro aconteceu. Então, é um mantra que ele sempre falava, né? Urgência é sinônimo de erro. Um amigo meu fala que urgência é porque não tem esse planejamento. Obviamente, assim, você tem os casos realmente dos sinistros, né? Então, sei lá, fenômenos naturais que você não consegue efetivamente prever. Eu acho que isso aí funciona em 95% dos casos, mas 100% não. mas são boas afirmações. Contato com o consumidor, né? Então, os funcionários que prestam serviços são fundamentais, maior ênfase em treinamento e motivação. Tanto podem ser agregadores de valor, esses funcionários que têm contato direto com o cliente, como podem ser também motivos de danos à imagem da empresa. Como transformar um serviço de alto contato em um de baixo contato para reduzir os custos? Quanto mais contato você tem com o cliente, obviamente, você tem um custo maior, né? Pelo menos, do ponto de vista daquele serviço produzido. Um serviço depende da satisfação e da manutenção de clientes e consumidores a longo prazo. Marca e qualidade têm relacionamento de relacionamento e tornam-se críticos nesses casos, né? Eu já vi vários casos de prestadores de serviço ou funcionários de prestadores de serviço com contato direto com o cliente reclamando do contratante. Já vi isso aí acontecer demais. E aí você gera um problema que se retroalimenta, né? Pessoal, temos aqui a perspectiva do cliente, né? Então você tem aqui, ó, propaganda boca a boca, necessidades pessoais e experiência passada. alimentando e ensejando o serviço esperado, né? Alimentando o serviço esperado. E aqui eu tenho um gap que é o serviço esperado versus serviço percebido, né? Corresponde ao próprio conceito e qualidade percebida. Então é aquilo que eu esperei receber e aquilo que efetivamente eu tive. Então tem um gap aqui, né? O serviço percebido pelo cliente, né? Ele é alimentado pela entrega do serviço e da entrega do serviço você tem a alimentação para a comunicação com o cliente e aí você tem o gap número 4, né? Resultado dos serviços versus comunicação ao cliente. Então as comunicações externas afetam intensamente a expectativa do cliente. Portanto é fundamental que sejam aderentes aos serviços efetivamente prestados. Sua comunicação ela deve andar junto com a sua prestação de serviço, né? Tanto no que se promete como no que se explica. Alimentando a entrega do serviço e aqui já temos a esfera da empresa, né? Nós temos as especificações de qualidade do serviço e entre a entrega do serviço e as especificações deste serviço nós temos o gap 3 especificação do serviço versus resultados dos serviços, né? Especialmente a inter-relação entre os prestadores de serviço e o cliente que nem sempre pode ser padronizada e tem um impacto direto na percepção da qualidade. Alimentando as especificações de serviço nós temos as percepções gerenciais da expectativa do cliente. Então, aquilo que talvez tenha sido pesquisado ou aquilo que é de senso comum que é obtido a partir da gerência, né? em relação ao que o cliente espera, né? E aí temos o gap número 2 percepção gerencial versus especificação de serviço. A empresa até pode conhecer as expectativas do cliente mas circunstâncias diversas podem impedir a geração de meios para o seu atendimento. E olha só, das percepções gerenciais que temos da expectativa do cliente para o serviço esperado, né? Temos aqui o gap número 1. A empresa pode não perceber quais características evidenciam alta qualidade para os seus clientes e que nível de performance nessas características é esperado. O que também é tratado bastante é o âmago do manufacturing é produzir voltado para o que o cliente tem como valor quais são as dores do cliente e aí eu conhecendo qual é a dor do cliente eu faço minha produção voltada a isso então eu vou atender se eu conseguir acertar, né? Eu vou atender vou gerar valor a esse cliente e aí eu tenho talvez uma manutenção desse cliente de forma que ele volte a consumir, tá? Então tá lá também num dos preceitos do Lean Manufacturing ou produção enxuga. pessoal, eu tenho aqui produto, serviço, processo e sistema alimentando a questão da conformidade consistência e garantia todos eles têm relação com isso aí os requisitos do cliente também vão alimentar isso aí e isso aí a união de conformidade consistência e garantia a determinação disso aí vai gerar lá a satisfação do cliente, né? E aí eu tenho várias subdivisões aqui, olha só relativo ao processo relativo ao serviço relativo ao produto e relativo e específico ao produto, né? Todas essas características certo? Alimentando também conformidade consistência aí garantia em relação ao sistema de gestão da qualidade eu tenho aqui como inputs a ISO 9001 e princípios do sistema de gestão da qualidade né? Ensejando o sistema de gestão da qualidade que vai alimentar que vai gerar conformidade definição de conformidade consistência aí garantia, né? e isso aqui vai controlar os processos e aí eu tenho planejamento da qualidade garantia da qualidade controle da qualidade e melhoria da qualidade certo? Aqui é onde eu vou gerar políticas, objetivos, processos, recursos e controles a garantia tem a ver com ser proativo preventiva e confiança tá? O controle ele é mais reativo revelação e conformidade certo? E a melhoria da qualidade aí um processo mais de correção, né? Ou pós produção eficácia, eficiência e habilidade Pessoal, eu trouxe aqui pra vocês a visão do PMBOK que é o Project Management Book of Knowledge é o guia de gerenciamento de projetos fomentado pelo PMI que é o Project Management Institute PMI e PMBOK Então a abordagem básica do gerenciamento da qualidade pretende ser compatível com o da ISO né? Organização Internacional de Normalização International Organization for Standardization sexta-feira oito e meia e vem-se com a palavra dessa nossa senhora, né? Então o que que ele quer dizer? Que o PMBOK ele traz os preceitos da ISO né? Então olha só a gestão da qualidade em projetos é compatível com a ISO e com outras normas procedimentos e ferramentas de qualidade 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 se garante com o planejamento e não com inspeção então a ideia é que você vai pensar em procedimentos de forma a garantir essa qualidade antes quanto antes melhor do que depois até porque depois o problema pode ter acontecido já né? e aí você vai ter uma ação corretiva e não preventiva melhoria contínua o ciclo do PCA é base para a melhoria da qualidade também a melhoria contínua é um dos pilares do Lean Manufacturing tá? Então temos oito princípios como princípios para a gestão da qualidade então temos foco no cliente liderança envolvimento das pessoas abordagem de processo abordagem sistêmica de gestão melhoria contínua abordagem factual para a tomada de decisão e benefícios mútuos de relações com os fornecedores certo? Mais uma vez muito relativo ao Lean Manufacturing isso aqui temos a ISO 1006 né? E a ISO 1006 ela faz a conceituação de projeto então projeto é um processo único consistido de um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início e término empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos incluindo limitações de tempo custo e recursos eu creio que foi nessa turma que eu fiz já introdução sobre gerenciamento de projetos né? E lá no gerenciamento de projetos eu defini projetos para vocês com base no emboque também e basicamente é essa definição ou essa é uma definição bem similar a isso aí né pessoal? Então a ISO 1006 ela traz a qualidade na gerência do projeto né? tendo como qualidade no processo do projeto e qualidade no produto do projeto disse que o processo não pessoal projeto sendo o produto a meta do projeto né? sendo o processo o desempenhar desempenhar do projeto então isso aqui é o caminho para chegar aqui por falar em PDCA né? Nós temos nós temos P de planejar ou plan né? Estabelece-se os objetivos e processos necessários para fornecer resultados de acordo com os requisitos do cliente e políticas da organização certo? Executar ou fazer né? Implementar o que foi planejado o D monitoramento ou controle né? Monitorar e medir processos e produtos em relação às políticas aos objetivos e aos requisitos para o produto e relatar os resultados então olha só primeiro planejo depois eu vou executar depois que eu fiz a execução eu vou comparar o que eu fiz com o que eu pensei em fazer isso aí é o C de cheque ou controlar né? Executar ações para promover continuamente a melhoria do desempenho do processo né? Tanto em relação a medidas corretivas como também proposição de novas medidas ou medidas melhoradas de prevenção durante a execução dos processos tá? Temos aqui pessoal que no plano estratégico lá na ponta da pirâmide da empresa eu tenho o manual da qualidade do ponto de vista tático das supervisões das direções eu tenho as normas né? E no campo operacional onde efetivamente a coisa é executada eu tenho os procedimentos ou instrução de trabalho de registros da qualidade certo? Alguns sistemas típicos para o sistema de gestão da qualidade tem o ISO 9001 14.001 para a parte ambiental as OSAS 18.001 para a saúde de segurança ocupacional e a da SA 8.000 responsabilidade social aqui pessoal acho que eu falei até no começo da aula né? sobre modelos de maturidade em relação a gerenciamento da qualidade né? Então eu tenho aqui o OPM3 né? Project Management Maturity Model né? E aqui eu tenho nível inicial linguagem comum nível 2 repetitivo processos comuns nível 3 definido metodologia específica nível 4 gerenciado eu tenho aqui benchmarking e quando eu chego lá no nível 5 eu tenho um processo de melhoria contínua né? Então aqui ó conhecimentos básicos daqui pra cá daqui pra cá definição de processos daqui pra cá controle de processos daqui pra cá eu tenho melhoria nos processos tá? É resistam que a aula já está quase acabando tá queridos? Tenham fé que eu tenho fé em vocês Então gerenciamento da qualidade de projeto isso aqui segundo o PMI PMBOK eu tenho 3 processos relativos a qualidade do projeto então eu tenho o processo de planejar a qualidade realizar a garantia da qualidade e realizar o controle da qualidade são 3 processos relativos a qualidade num projeto então olha só em relação a planejamento da qualidade eu vou ter como saídas outputs ou resultado desse processo o plano de gerenciamento da qualidade métrica da qualidade plano de melhoria de processo linha base de qualidade e plano de gerenciamento do projeto atualizado isso aqui obviamente faz parte do plano de gerenciamento do projeto certo? para realizar garantia da qualidade eu vou ter como outputs ou saídas ou resultado mudanças solicitadas ações corretivas realizadas recomendadas desculpe e processos ativos organizacionais da empresa assim como atualização do projeto de gerenciamento o plano de o plano de gerenciamento de projetos vendo que isso aqui vai ensejar em melhoria no processo organizacional certo? aqui pessoal eu tenho a fiscalização e verificação de erros ou problemas na realização na realização do controle de qualidade eu tenho medições de controle de qualidade reparos de defeitos validados linha base de qualidade atualizada ações preventivas recomendadas mudanças solicitadas ativos de processos organizacionais e plano de gerenciamento de projeto atualizado eu vou deixar de tarefa de casa para vocês pesquisarem lá no PMBOK o âmago de cada processo desse certo? mas linha gerais planeje e verifique a qualidade verificou a qualidade não pare de tentar melhorar esse processo da qualidade realizar o controle da qualidade e e uma pequena historinha para vocês só para vocês não dormirem ou para quem estiver acordado ainda olha só uma pequena fábula para vocês essa é a história de quatro pessoas não quadro pessoas de quatro pessoas alguém ninguém todos e alguns então havia um importante trabalho a ser realizado na organização todos assumiram que alguns poderiam fazê-los alguém poderia ter feito mas ninguém fez alguns ficaram aborrecidos porque o trabalho era de todos todos pensaram que alguém faria o trabalho mas ninguém percebeu que todos deveriam fazer finalmente alguém culpou todos por não ajudarem e ninguém e alguns gravemente concluíram que ninguém era a pessoa mais útil da organização bonito isso né leiam com calma depois poético mas é muito isso aqui quando eu li isso aqui a primeira vez na minha cabeça veio várias situações da minha vida profissional isso aqui acontecendo ou totalmente ou algumas partes delas né sei lá principalmente isso aqui muito fatalista principalmente isso aqui e isso aqui também principalmente o pensaram né todos pensaram que alguém poderia fazer o trabalho aí aí tempos difíceis na vida ó processo de gerenciamento da qualidade né então olha só um pequeno caminhar pelo gerenciamento da qualidade então determina as necessidades expectativas do cliente ou dos stakeholders estabeleça a política de objetivos de qualidade determina os processos necessários e responsabilidades então o que vai ser feito e por quem vai ser feito providencie recursos para atingir os objetivos de qualidade obviamente né estabeleça métodos para medição do processo ou seja como eu vou objetivamente documentar e medir que a qualidade foi estabelecida determine a eficácia e eficiência do processo determine meios para prevenir não conformidades aplique o processo para melhoria contínua do sistema obviamente queridos o ideal é que isso aqui aconteça né a determinação aliás a prevenção de não conformidades é muito mais valorizado do que você corrigir uma não conformidade né o ideal é que a não conformidade não exista ou exista em baixos índices tá então olha só um pequeno paralelo aqui entre escopo e qualidade né o escopo do projeto né ele define as entregas define os objetivos gerenciais e define o produto do projeto a qualidade define os requisitos de aceite define missão do projeto e define as ações para se garantir verificar a qualidade do produto olha só aqui eu defino o que é que eu vou fazer o que é que eu vou entregar e aqui eu defino o que é que eu devo como eu devo verificar se aquilo que eu entreguei pode ser entregue não sei se ficou claro para vocês mas é basicamente isso aí certo eu vou entregar uma bola com um diâmetro de 20 centímetros quando eu fizer quando eu executar eu vou dizer a bola deve ter 20 centímetros com uma tolerância de mais ou menos 5 milímetros ela deve ser azul esse azul deve ter tais parâmetros para dizer que o azul é o azul que eu quero tudo certo é isso falando um pouco sobre auditoria auditoria é é um negócio que gera bastante estresse você ser auditado é é para alguns um negócio muito estressante o que é auditoria é um processo em que pessoas designadas para tal conhecidos auditores eles vão verificar medir se a se todos aqueles preceitos aquele seu planejamento se eles na prática estão sendo verificados se você está dentro daquele caminho especificado anteriormente então o que é bom na auditoria né então você reduz custo na qualidade da qualidade reduz custo de não qualidade assegura a qualidade do produto e assegura a satisfação do cliente certo auditoria da qualidade né então olha só antes que vocês digam qualquer coisa executar auditorias internas em intervalos planejados para verificar se o sistema de gestão da qualidade está conforme os requisitos o sistema de gestão da qualidade está efetivamente implantado e mantido então essas verificações pessoal devem ser feitas para isso que saia uma auditoria certo quando o pessoal é auditado quando o pessoal é auditado ele ganha o selo de conformidade nessa auditoria né aquilo ali está dizendo que a auditoria está dizendo olha ele está fazendo o que disse que ia fazer certo uma auditoria uma auditoria da qualidade ela vai ela vai dizer isso aí ele fez o que disse que ia fazer ou ele está fazendo o que disse que iria fazer né então planejar o programa da auditoria então considerar a importância de situação atual nossa senhora das áreas né considerar os resultados das auditorias anteriores verificar escopo critério frequência e método de auditoria selecionar auditores e conduzir auditorias assegurando objetividade e imparcialidade isso é muito importante né se o auditor estiver com viés negativo se o auditor estiver com um viés não sei porque está saindo requisitos mas tudo bem se o auditor estiver com um um viés negativo em relação ao auditado esse auditado está morto né se o auditor estiver com um viés positivo o auditado está bem porém essa assertividade essa garantia do processo de qualidade está comprometido né hoje aqui também é sim uma inspeção quando a gente fala no auditoria a gente pensa numa coisa mais ampla né mas de todo jeito você fazer uma fiscalização ou uma inspeção de um serviço é um tipo de auditoria micro né uma auditoria de sistema de gestão da qualidade a gente está falando da verificação de todo o sistema de gestão da qualidade em relação àquele seu nível de maturidade né eu lembro que o PPH ele tinha nível D nível C nível D e nível A e aí conforme você vai avançando nos níveis você vai aumentando a abrangência em serviços controlados em materiais controlados né e obviamente a complexidade do sistema vai aumentar controle da qualidade então é monitorar os resultados específicos do projeto para determinar se eles estão de acordo com os padrões de qualidade relevantes estabelecidos e identificar as formas de eliminar as causas de desempenho insatisfatórias então isso aí é o controle da qualidade acompanhamento e determinação de das causas dos desempenhos tá então alguns aspectos importantes então deve ser realizado durante todo o projeto isso aí é algo ostensivo tá os padrões de qualidade incluem metas de produto e de processos do projeto por exemplo custo e tempo pressupõe o conhecimento prático de controle estatístico da qualidade principalmente a mostragem probabilidade para avaliações das saídas do controle da qualidade tá pessoal isso aí que vocês têm é um diagrama de Ishikawa certo ou um diagrama de causa efeito como é que funciona isso aí é você tem um problema buga espinha de peixe exatamente então olha só tenho aqui exames laboratoriais com erros então eu vou abrindo aqui a espinha de peixe né tem esse nome vou abrindo aqui as e vou tentando explicar então por exemplo exames laboratoriais com erros os erros podem ser provenientes de materiais equipamentos pessoas e processos então já abri aqui quatro vertentes com possibilidade de causar erro nos exames então as pessoas como é que esses erros podem vir das pessoas então desmotivação troca de exames erro de digitação nível de escolaridade ou formação específica inadequada para as funções técnicas e rotatividade acessível das pessoas é fazendo um parêntese aqui eu vi um caso de um cidadão que foi fazer uma 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 cirurgia banal e aí foi receitado um determinado comprimido para ele uma determinada acho que alguns miligramas não sei e aí alguém digitou errado lá na farmácia do hospital e aí em vez de dois comprimidos foram dados vinte comprimidos para esse cidadão basicamente isso gerou uma vida vegetativa o cara simplesmente depois de tomar esses vinte comprimidos ele passou a viver em estado vegetativo obviamente isso aí é um erro bem bem crasso mas enfim um erro de digitação e também falta de conhecimento técnico de alguém que pelo menos a questão do bom senso aí faltou não é normal você tomar vinte comprimidos triste o que pode explicar vindo de processos exames laboratoriais com erros então falta de padrões documentados baixo nível de padronização pelo menos foi o que foi listado aqui né pode até colocar aqui como procedimentos obsoletos poderia ser outra explicação aqui né vindo de equipamentos então temperatura do ambiente de operação inadequada manuais em outros idiomas inadequação para uso pretendido falta de manutenção preventiva manuais de operação excessivamente técnicos aí vocês podem adicionar ad eternum aqui tá ad eternum materiais dependência de um único fornecedor insumos de baixa qualidade armazenamento inadequado dos insumos e por aí vai tá e aí vocês vão abrindo aqui de forma que facilite para que vocês vejam todas as possibilidades de causa né e aí vocês podem fazer uma análise né mais mais detalhada de forma a achar qual foi efetivamente o problema qual foi a causa que gerou ou quais são as causas que estão gerando os exames laboratoriais com erros tá por que que eu faço isso aqui porque eu quero mitigar isso aqui certo então é uma forma de racionalizar a procura do do erro em exames tá uma forma de racionalizar o uso do gráfico de pareto é acho que eu falei para vocês foi na outra aula o que que é o diagrama de pareto por exemplo vejam só 20% ou 25% das causas podem explicar 80% da minha dor de cabeça certo então eu vou pegar é eu vou pegar todo o meu esforço e vou me concentrar naqueles naquelas naquele 20% de causas que é o que vai me resolver 80% dos problemas tá isso aqui é como é que se diz obtido com base no diagrama de pareto tá aí você tem a aplicação de pareto para cronograma por exemplo você pode fazer um pareto verificando qual a incidência de quais são os itens mais caros né pareto também tem uma utilização bem abrangente pessoal uso de fluxogramas bastante comum então você vai gerar fluxogramas de forma a padronizar tipos de resposta tá olha só coloca o insumo na máquina para produção inicia a operação da máquina de produção e do produto né dentro de especificação não qual é o destino o que é que se faz né se sim vai para frente certo e aqui eu posso gerar vários stops várias verificações né a forma também de racionalizar a sistemática queridos uso de histogramas né o histograma ele traz as repetições as as ocorrências né daquele tipo de de objeto a ser estudado no caso aqui atendimentos certo travou diagrama de dispersão aqui eu tenho uma dispersão de pontos então eu vou fazendo a medição as medições e faço posso fazer esse diagrama de dispersão por exemplo eu posso gerar eu posso gerar medições a gente está falando de reboco faço uma edição de reboco vejo qual é o desvio quais são as medições desse desvio em relação ao ideal né e aí posso jogar no diagrama de dispersão e aí verificar a como é que se diz a disparidade entre essas medições certo aqui eu posso fazer uma estratificação de medições eu tenho aqui número de acidentes e aí eu posso estratificar fazendo um filtro entre turnos e fazendo um filtro entre departamentos tem vários exemplos de folha de verificação né pessoal aqui um exemplo específico de folha de verificação em relação a reclamação do cliente aqui eu faço uma estratificação das áreas que eu posso ter como reclamação de cliente então atraso embalagem atendimento sujeira risco quebra e eu também tenho uma estratificação por dia da semana aqui né e aí eu posso verificar qual é o maior foco de reclamação de cliente nesse caso aqui né por atraso e aí eu posso fazer um esticau verificando porque que está atrasando e aí eu também posso ver fazer uma estratificação aqui por dia da semana né porque que eu tenho uma concentração maior ou pelo menos quase igual de quinta e segunda o que é que está havendo aqui são formas de você racionalizar os problemas tá aqui o que o pessoal chama de matriz gut ou gut né então eu tenho os problemas aqui dispostos então falta de planejamento de marketing necessidade de treinamento de nossos funcionários falta de planejamento pós-venda e aí eu vou classificar de acordo com gravidade urgência e tendência certo e aí fazendo isso aqui eu gero pontos tá gero pontos de forma a verificar qual é o meu problema mais grave e aí Abertura